Galera Olha só Eu pensei no que o Casio disse e realmente ele tá certo Nós precisamos começar a sobreviver por aqui Senão a gente não vai conseguir sobreviver, sei lá, 3 dias aqui A gente precisa parar de choramingar Porque vocês só estão choramingando Eu não, eu só queria dormir Vocês só estão ficando gritando, só fazendo desespero E não tava além de nada Quem tava desesperado? Eu já tava pensando já O que a gente vai fazer é o seguinte A gente precisa construir uma casa aqui A gente já construiu uma vez, qual o problema de construir a segunda? Entendeu? É porque foi o Luiz que construiu e a gente já sabe Foi o Luiz Ai meu Deus, vão começar a chorar agora E se começar a chover, a gente tá sem teto Ah meu Deus, Carlos, que abraço Caraca, para de escândalo Ele já faz tempo isso, por que vocês começaram a chorar agora? Até os ossos desapareceram Tá, enfim Galera, vem logo pra cá A gente precisa Botar a mão na massa de novo Faz tempo que a gente não faz isso Vai, rápido Aqui, árvore Todo mundo pegando madeira Vamos, rápido Vamos comer um hambúrguer Que mané hambúrguer, cara Que mané hambúrguer Aproveita que o Wolf não tá aqui Aproveita que o Wolf não tá aqui E para de falar desses negócios de hambúrguer, tá bom? Mas é que é bom O hambúrguer que o Wolf mostrou é muito bom Pô, que queijo? Eu tenho 47 A Bibi e o Wolf Ah, meu Deus A Bibi, o Wolf e a Misa Eles foram lá pro meio da floresta Pra ver se encontram alguma coisa Eles vão ficar muito surpresos Se eles chegarem aqui E a gente já tem pelo menos um barraquinho Pra gente morar Ahn Cássio ou Pó, ok Vocês façam aquela Ok, você consegue fazer pra mim, hein? Calma Calma Respira Respira fundo Não tem como respirar Nós estamos Ah, Pó, ok Putz, que sedou do caramba, Pó, ok Ahn Ó, sem querer Ó, vocês estão muito calmos pro meu gosto Nós estamos Mas não tem o que fazer O que a gente tem que ficar pressada? A gente vai fazer o que? Nós estamos no passado No passado Então a gente precisa Dar algum jeito Ahn Eu tô cansada Eu queria ter alguma coisa pra fazer Eu quero uma Baby Alive Ahn Colei Ai, meu Deus Era só o que me faltava O Wolf agora Wolf O que tá acontecendo? Wolf Oi Ajuda ele Eu quero uma Baby Alive Ajuda ele a procurar Eu quero Não, não, não Vocês não estão entendendo Onde que ele vai arranjar isso? Vocês não estão entendendo, gente Vocês não estão entendendo A gente precisa Construir uma casa E um que é hambúrguer A outra que é Baby Alive O que vocês querem mais? Dormir Ah Eu achei umas madeiras Vamos comer hambúrguer Vamos comer hambúrguer Vai Quero hambúrguer Eu também achei Será que eu vou ter que fazer essa casa sozinho mesmo? Faz Não, eu tô fazendo Tá, então Já fez as tábuas Ok Beleza Então Caiu hambúrguer no chão Caiu o que? A gente podia fazer uma loja de hambúrguer na nossa casa Hambúrguer Ih, vamos fazer uma tendinha de hambúrguer Espera, vamos fazer uma loja de dormir Vocês não estão entendendo Loja de dormir Espera, já tenho o nome Já tenho o nome Tendinhas hambúrguer Galera, eu trouxe madeira Mano, posso acabar a minha frase? Tendinhas hambúrguer Do ratão Homenagem ao ratão Gente, vai Vamos construir logo essa casa Vai, rápido Por aqui Vai ser onde? Acho que a gente pode O meio vai ser aqui Porque você tem um escorregador Eu também tenho outro Aqui, ó Opa Meu Deus do céu Tá Enfim, vamos construir essa casa logo Vai Eu vou fazer nessa direção aqui Aqui Ah, eu já tava cavando Aqui Não A gente vai fazer assim Vamos fazer ela um pouquinho alta Mesmo que Sei lá Pra ter uma escada Sim, mas tipo assim Mesmo que seja pequena e tal O que importa é É a gente ter um abrigo Tá bom? Será que a maré sobe? A maré? Não Tranquilo A gente já Pô, a gente conhece esse lugar Se bem que Não nessa época Mas enfim Não tem problema Acho que é o mesmo mar É, o mesmo mar Óbvio que é o mesmo mar Só que as coisas mudam De uma época pra outra Né Tudo muda Até a minha roupa É, tudo muda Até a bermuda Então A gente tá Eu achei resende O que? Que roupa é essa, cara? Você tá parecendo um Um cara que dança tango Parece aqueles caras que jogam golfe O ovum joga golfe Você tá parecendo aqueles guarda inglês Vai, tira isso Já volta Eu vou bronzear só um pouquinho Lá na praia Eu não quero usar sua saia E Cássio, não Você não vai bronzear Cássio tá fugindo do trabalho Você vai ajudar a gente Deixa só um pouquinho Você vai ajudar a gente A construir essa casa Tá bom, tá bom Aqui Eu já vou fechar o teto aqui, galera Aqui Boa Ah, meu Deus Tem alguém dormindo Ah, é óbvio que tem alguém dormindo, né Sempre as pessoas somem do trabalho Sempre Nunca eles querem trabalhar Aqui Ah, e você só reclama E eu tô fazendo o que eu posso Aqui Eu também tô fazendo Hum Tá Alguém consegue fazer aquelas forna... O Wolf tá dormindo em pé ou é a impressão? Ai Tá dormindo em pé Meu Deus O cara... Meu Olha, eu tenho isso daqui, ó Eu só não tenho pedra Wolf O que foi? Levanta Levanta, não Sai daqui, vai Vem, Wolf Aquece logo Ok Wolf, aí não Wolf, aí não é o lugar de dormir Tá bom? Dorme no chão aqui mesmo Vai Bom, galera Alguém consegue fazer aqueles tipos de forno lá Que a gente fazia? Eu não lembro Ah, eu sei, eu sei Ok Faz aí então E a gente Precisa colocar areia Lembra que a gente colocava areia pra fazer vidro? Aí Beleza Sim, a gente vai precisar de areia Sim Só que aqui Areia tem ali, ó Daquele lado, eu lembro Eu lembro que eu já peguei uma vez É estranho isso A gente pegar as coisas duas vezes É muito estranho Tá Enfim Vamos Ajudem aqui, galera Vamos, rápido Será que tem duas picaretas gigantes agora? Não Será que existe picareta gigante? Nessa época eu acho que não existe nem picareta, se duvidar Eu tô muito curioso pra saber qual é a época que a gente tá Porque não dá pra saber Idade da pedra Pelo amor de Deus 2070 Ok, aqui 2070 seria depois É E se a gente tiver ido por... Ah, eu não fui Aqui Beleza, eu tô queimando os vidros Se alguém puder pegar mais areia, ajudaria um pouco Eu peguei Pegou? Deixa eu ver Peguei, meu Ah, ótimo, perfeito Então, 1, 2, 3, 4, 5 É, a gente vai usar, acho que... Wolf Wolf tá sendo um porco Aonde você achou um porco? Isso não é o caso Eu não tô entendendo mais nada desse wolf Olha o porquinho, um real Você tá fazendo uma tenda de venda aqui, sério Tira essas coisas daqui, sai fora Ah, rezende Rezende Me dá um real pra me comprar um porco do wolf Não, não Nada de comprar porco do wolf Precisamos acabar essa casa logo Vai, vamos rápido, galera Ó, o porquinho Só agora Tá fez Ai, não aguenta mais Nossa, eu também tô cansado Então, mas é isso que irrita A gente tá cansado E esses... Enquanto o wolf tá vendendo porco Vontem, já tô bronzeado Caso, quer comprar um porquinho? Quero Onde é que tá? Vem cá Tá que tô vendendo Ah, é sério isso, gente? Já tá assado? É um real Tirem isso Tirem isso daqui Flux Baby Alive é uma boneca Eu não sei se você entendeu Mas a gente não tá em época de dar boneca pras pessoas Mas eu quero Ai, meu Deus do céu Tá, vai Ah, você tá comendo porquinho, Lalo Tá comendo porco? Ai, divide comigo, Casio Caramba, gente Vocês vão ficar comendo enquanto eu tô trabalhando? Sim Tá muito bom Quem é que é só isto? Eu Tá muito bom Galera, tá escurecendo Ah, me senti Não vou ficar trabalhando enquanto eles estão comendo Ah, tá escurecendo Tá escurecendo Tá escurecendo É hora da gente ficar mais esperto Cuidado, galera Ok, acabamos os vidros Agora falta só uma porta A porta Ô, Rezende Aqui Tem ketchup? Não, não tem ketchup Fez a porta? Ah, comeram o porco Perfeito Você colocou a porta? Ah, não, a porta tá certa Bom, acho que tá bom a nossa casa, pelo menos pra gente passar as noites aqui Amanhã eu acabo o telhado No telhado? A gente precisa colocar um chão aqui, porque essa grama vai pinicar pra caramba se a gente dormir aqui, sério Verdade Mas a madeira não vai deixar as nossas costas doendo? Não, a gente não tem cama por enquanto, a gente vai ter que dormir no chão O porquinho que sobrou já tá frio, se vocês queriam comer, agora vão comer frio Tá, ninguém quer comer porco, a gente tá trabalhando diferente de você O Pock tem um escorregador nas costas, não sei como Gente, não é melhor assim não, hein Hã? Como que a nossa casinha tá bonita? Tá mesmo, tá talvez Sei lá, igual a nossa outra Não, não é igual a outra Não, não tá igual, tá mais bonita eu acho É, não tá igual, mas enfim Não tem problema Mas quem é que construiu? É óbvio que fui eu, é óbvio que ficou bonita Eu sei que quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter nossa casa de volta Aliás, a gente vai conseguir voltar pra casa verdadeira de volta Hum, aqui, beleza Wolf, dá licença, Wolf Caraca, por que esse cara só dorme, meu? Talvez o pajé queira comprar, né? Será que existe dinheiro já? Talvez ele dê duas mangas pra gente Gente, eu tenho uma coisa muito importante pra eu te pedir Ah, você tá fazendo muito caro Me dá 50 centavos pra eu ganhar uma bolinha, por favor Eu não tenho 50 centavos, Pock Mas eu quero uma bolinha Enfim, vamos dormir logo, vai Vai, 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 vai Todo mundo entra, tá perigoso aqui fora, rápido Eu dormi em cima daqui Wolf, Pock Vou dormir aqui em cima Pock, sai daí Eu vou dar uma volta por aqui, tá? Por que tem uma escorregadora aqui? Ah, gente, tá muito escuro, tá muito claro aqui Ow, 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 durmam Eu tô de guarda Tô de guarda Ai, meu Deus do céu Acho que eles já dormiram Bom Preciso ficar de go... Quê? De quem é você?